O LIDE é um selo reconhecido internacionalmente com os seus direitos autorais e o foco dele é liderança em energia e design ambiental, ou seja, edifícios verdes. O metrô ele já vem realizando estudos de construção sustentável desde 2017. Então ele já vem buscando essas certificações e esses parâmetros há um bom tempo. Em 2021 a gente fez o registro do projeto lá no site do DBCI com a intenção de conseguir essa certificação. No Brasil ainda não existe nenhuma estação certificada e o metrô na verdade ele vai ter um grande desafio, porque é uma quebra de paradigma, porque a gente tem que alterar alguns processos, melhorar os processos, muitas partes interessadas envolvidas, muitas áreas, então a gente tem um grande desafio pela frente. O LIDE em relação à obra, hoje, ele já influencia com o sistema de tratamento de água que a gente faz. Aliás, sempre foi feito pelo metrô, mas agora a gente está evidenciando isso mais, para ficar mais claro. O tratamento dos resíduos, os materiais que são levados para o bota fora, por exemplo. O reuso da água, de rebaixamento, a gente tem aproveitado mais. Neste momento a gente está na etapa de obra civil, de obra bruta. Então o nosso acompanhamento é sobre os impactos e os aspectos ambientais. Então neste momento a gente tem o acompanhamento da geração de resíduos, da qualidade do ar, do monitoramento de fluente. É um acompanhamento de ar, a gente tem fiscalização na obra, e a empreiteira apresenta para a gente mensalmente os controles que ela realiza. Este monitoramento também é realizado conforme a licença ambiental para atendimento aos itens da CETESB. Então a gente conseguiu incorporar tudo o que a gente já fazia de gestão ambiental na obra para atendimento dos requisitos do LIDE. O fiscal desafio é a mudança de cultura, é o trabalho de formiguinha. A gente está ali no dia a dia mostrando a importância da gente estar prevendo esses impactos, a gente não está causando muito impacto no ambiente, a questão do resíduo, está desenvolvendo essa cultura. Eu acredito que vai ser um grande avanço para a companhia, já é um sentimento muito bom a gente conseguir entregar uma estação pronta para a população, mas eu acho que com essa certificação vai ser um avanço não só para o metrô, como para a engenharia ambiental, aqui no São Paulo principalmente. O metrô é inovação porque ela visa a energia sustentável, ela agrega não só ao metrô como aos vendedores, que é a parte de proprietário, de comércio, porque ela visa a obtenção de novos cargos, de energia sustentável, de reúso de água, qualidade do ar interno na estação. Estamos desenvolvendo esses projetos e precisamos evidenciar a questão de eficiência energética, a utilização de lâmpadas LED, a reutilização da água dentro da estação, aquecimento solar. É, eu consigo imaginar, ainda tem um tempinho, consigo imaginar quando a gente estiver próximo de solicitar essa certificação, então a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, até por conta da complexidade que a gente tem dos projetos, mas será uma grande vitória para o metrô e também todos os benefícios que isso vai proporcionar, tanto para os projetos quanto para os processos, para o entorno, para a população. Então a gente vai trazer uma estação muito mais sustentável, do ponto de vista, o projeto já era, mas a gente vai trazer mais conceitos ainda de sustentabilidade. Música Música Música